Boa tarde, continuando a programação do nosso seminário, a gente vai começar agora a última conferência do dia. Essa conferência se chama Expedição Fondilândia e ela vai ser apresentada pelo coletivo Suspended Spaces. Aqui eles estão representados pelo Daniel Lê, o Jean-Claude Chiannalli, o François Parfait e o Eric Valette. A gente tem também a Alessa de Biasi, que acabou não aparecendo aqui na programação, mas que também fez parte da experiência em Fondilândia e também conta com trabalhos aqui na exposição. A gente vai falar também com o trabalho da Lorena Ness Neri, que vai traduzir a conferência para a gente. Desde já, muito obrigada, Lorena. E vamos ser como debatedoras a professora Margarete Pereira e a Viana Núcia. É isso, eu faço a palavra agora para os Suspended Spaces. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos em 2007, e o hasard das atividades académias, nós somos essencialmente artistas universitários, no caso de nós. Nós trabalhamos ao sein da Universidade, em artes plásticas, e nós temos um projeto que nos leva à China, juntos. Então, nós nos encontramos na cidade de Chile, e nós encontramos uma cidade que foi abandonada desde 1974. Então, é uma história de conflitos entre a comunidade chipriote grecque e chipriote turque, que significa que a armada turca é descendo sobre a ilha, e se separa duas populações. A população chipriote grecque, que se refugia no sul, e a população chipriote turque, que se instale, ela, no norte de l'ile. Então, é uma ilha europeia, que também tem os estandardes europeus, mas que é, em fato, ao nível, separada, é uma ilha, em que as duas populações são pras, ou não podem muito, ou não, muito dificilmente, se mexer e viver juntos. Então, nós começamos em 2007, em esta cidade, e nós somos um pouco saisidos, porque nós vemos que é uma ilha banheira muito grande, com um imóvel moderno, com um design para o interior desses imóvels, e com mais pessoas. Então, nós vemos isso, e nós nos dizemos, o que é isso? Eles falaram que são professores universitários, e, desde o início do projeto, em 2007, eles pensavam em fazer esse projeto, e eles foram para Chico, e ficaram estupefatos com o que eles viram lá, já que foi uma cidade que eles viram, e essa cidade tinha aspectos mais moderna, e também eles falam sobre que essa cidade sofreu uma devastação por conta da... e essa ilha está dividida em duas partes, que não se frequenta, uma parte ficou com os chipiosos de origem turma, e outros de origem grega, e eles não se... Ficou abandonaram desde 1974. Então, se você olha essa paisagem, digamos assim, tem tudo por uma vila, uma cidade, uma bauneária europeia, mas, daí quando surge a ideia deles de suspender, que é o que eles dizem, suspensão, que eles querem falar sobre isso, hoje, agora, porque viram que a gente discutiu muito durante a manhã. Então, se você for fazer isso, vocês vão me falar e eu vou passar para vocês em português, porque eles vão me interesse. Não precisa de um microfone, então, eu vou fazer a produção diretamente para vocês, claro. Isso vai ser consecutiva, ok? Nós esperamos que vizemos essa passagem, considerando que você vive, que não tinha uma vila, e que nós esperamos ser desistentes, se vieram. Então, eles disseram que foi uma experiência que eles tiveram, que eles encontraram uma cidade totalmente vazia, e foi uma sensação de superpação, de fato. Nós temos que ser um profissionais entre nós, que a grande vida, e falar do mundo que já soube, a todos os artistas e a todos os chercheiros. E eles tinham vontade, e a partir disso despertou a vontade de falar sobre esse lugar, e discutir isso com outros artistas, com outras pessoas. Esse lugar havia um pouco achapado à nossas conhecimentos. Nós estávamos lá, nós estávamos lá, nós estávamos lá, a existência de seus filhos, e nós nos perguntamos porquê. E nós pensamos que nós nos perguntamos porquê é uma questão interessante. Esse lugar escapava um pouco do conhecimento que eles tinham, faziam muita ideia desse espaço. Então, a partir disso surgiu a necessidade de se perguntar o quê, de tentar fazer um projeto em cima disso. Então, para eles foi muito mais um sentimento de descoberta e um questionamento a partir desse lugar. Então, nós fizemos um projeto chamado Famagusta Project, que é o nome da vila, da cidade. Eles convidaram artistas europeus, chibriotas, chibriotas e turcos, para pensar sobre esse novo projeto que eles gostariam, que eles queriam montar na época. Então, eles se questionaram e viram que o nome do projeto, o projeto Famagusta, não fazia muito sentido, já que... ... 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 Então, o projeto não foi aboutido, e, em fato, nós tentamos de ver juntos, primeiro, de nommer o que a gente vê, e depois de trabalhar com os especialistas também, para entender o que é a que produzir essa cidade. Essa cidade, e, em seguida, a arquitetura, o urbanismo, são os que foram suspensos. Não é como eles estão suspensos na história, e isso pode ser provisório. E, assim, a metodologia de trabalho, nós vemos juntos, nós interrompemos os especialistas, e nós produzimos as formas artísticas e acadêmicas. Muito bom. Eles tiveram como método científico a elaboração de um mapa, de mapas, e também apurar dados, apurar, questionar, fazer formulários para fazer perguntas com os especialistas. Então, em cima desses questionamentos, o método científico principal foi a elaboração de mapas. que nós compartilhamos uma experiência comuns sobre um meio, 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 e, a partir de essa experiência, nós vamos produzir, nós vamos produzir as horas, nós vamos produzir as coisas, e vamos produzir as expostas, e vamos produzir as obras. A partir desse método, eles também vão trabalhar na confecção de livros e testemunos, nesse caso, de narrativas dessas pessoas. Então, a partir desses três pilares, a gente vai ver a elaboração de livros, de narrativas, de testemunhas, como produto dessa pesquisa, desse projeto. Muito obrigado. Acho que esse é um problema, o que eu acho que é importante de se sublinhar, é que eles falaram já algumas vezes, que essa situação, primeiro, era um projeto, que eles viram que era um projeto geopolítico, porque tem uma guerra atravessando ali, entre essas criotas e gregos e turcos, fica essa, esse, não sei, eles não usaram essa palavra, mas fica essa experiência, né? E o que eu acho que é importante que eles falaram também, só para a gente dizer, é que colocava para eles, em questão, uma maneira de habitar no mundo. Então, eles tentaram responder como artistas universitários, quer dizer, com obras de arte, com instalações, com vídeos, em fazer outras coisas. As posições, a narração, o povo, como estão fazendo aqui com a música, os falaram? Eles dizem que o método é muito intuitivo, eles não fizeram, de fato, uma programação, um planejamento, mas é a partir dessa forma que fez com que eles pudessem, de fato, eles continuassem o projeto, não teve um planejamento, muito mais um senso intuitivo, da intuição. O elemento que nos reuniu, isso é mesmo essa ideia de que o art é uma forma de pesquisa, que poderia trazer uma conhecimento do mundo, e que poderia se relar com uma conhecimento mais científica. E, desde o começo, nós temos associado os artistas, artistas universitários ou não, e os pesquisadores, historiadores, filosóficos. No começo, o que nos era comum, é que nós cria a ideia de que o art é uma pesquisa, que o art é uma pesquisa, que o art é uma pesquisa, que o art é uma pesquisa. Eles disseram que, eles acreditam que a arte é uma forma de pesquisar, é a pesquisa, a arte também é a pesquisa. Então, a partir dos seus serviços também de outros artistas, e também pesquisadores da área de antropologia, antropólogos, historiadores também, principalmente das ciências sociais. Então, de certa forma, essas pessoas fizeram parte do processo do projeto. Outro elemento importante é que, agora sim, não é uma decisão, mas é como isso que aconteceu. Os lugares onde nós vamos, são os lugares que nós invitamos a ir. Outro processo importante foi como se deu. De certa forma, não foi decidido. Os lugares nos quais eles iam não eram decididos, eram sim os lugares que eles conseguiam ir. Então, é algo importante. Eles não poderiam decidir onde iriam, mas onde era permitido entrar. Por exemplo, nós somos um lugar internacional, construído por milhares nos anos 60. Aqui, vocês veem a foto da empresa do Libra, e ela mostra a do Trípoli, que foi uma obra construída em 1960 por Oscar Niemeyer. Então, nós vamos lá porque, em Chibre, nós havíamos com nós um artista, ubanais, que começou a nos falar do Liban. O Liban é apenas à côté do Chibre, apenas em frente. Então, depois, logicamente, opta de fazer um sur do Liban, que é o país que vocês conhecerem, atravessarem parte da guerra, e a comunidade do Cidadão. É uma exposição para a comunidade. Ela explica que a ida ao Chibre foi, sobretudo, por conta da proximidade de ser ao Líbano. E foi mais uma questão de acaso. A ida ao Líbano foi por conta da proximidade que tem entre o Chibre e o Líbano. foi convidado por um artista que fazia parte do projeto de Chibre, um artista libanês. E esse artista libanês, pensando nas questões que ele estava se colocando, falou dessas ruínas, dessa feira internacional desse lugar, projetado por Oscar Niemeyer em 1950, 1960, para uma grande feira internacional no Líbano. E o Líbano dispensa comentários. O Líbano é um artista que faz parte do projeto de Chibre, um artista que faz parte do projeto de Chibre, e o Líbano é um artista que faz parte do projeto de Chibre, um artista que faz parte do projeto de Chibre. Ele falou que antes de chegar nesse lugar, ele viu que as pessoas... Perguntou se as pessoas já tinham... É difícil para você, viu? Não sei se vocês sabem disso, né? O que o Daniel estava explicando é que esse artista, então, o Carlos, antes de ir na Trípoli, pediu às pessoas que se... Com as suas câmeras, com seus telefones portados e tudo isso, quando disse que ele estava passando correndo, fotografasse e mandasse para ele, para ele depois fazer a montagem que nós estamos vendo agora. Então, esse vídeo que nós estamos vendo é o resultado dessa postagem desses inúmeros fragmentos que foram enviados para ele. É necessário lembrar também que esse lugar, como a gente está... que o Famagusta é fechado e não tem acesso ao público. É um lugar inacabado e sem utilidade. E como o Famagusta tem um grande poder visual... E como o Famagusta, de maneira mais precisa, ele orienta outra maneira de aproximar esse espaço-là, com a noção de modernidade. E como o Famagusta tem uma forma interessante de orientar com a noção de modernidade. Uma modernidade que não teria conseguido seu projeto. São um projeto sub-dimensionado, sub-dimensionado, não equilibrado, 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 não equilibrado. Mas é importante falar que essa modernidade, ela vem também de um processo fracassado, de certa forma, já que foram projetos supradimensionados ou sub-dimensionados. Como é que vai acontecer? Na ordem da Fé, nós temos vários livros. Nós podemos comentar os resultados dos cinquième livros que vocês têm aqui. Vamos falar, talvez, em detalhes. Vocês veem aqui os livros que foram publicados. Eu acho que são o quinto livro, e a gente vai abordar um pouco mais, o quinto, hoje, com mais detalhes, provavelmente. E nós temos também expusado os fatos realizados pelo coletivo, em lugares que, eles mesmos, eram em julgamento. Como aqui, o Palazzo de Pampal, à Lisboa. Eles também, muitas vezes, mostraram o projeto desses espaços, desses lugares em suspensão. Eles mostraram em lugares que, por sua vez, estavam em ruínas. Estavam também sem inacabados, abandonados, sem, aparentemente, destituídos do sentido, como é o caso aqui do Palazzo de Pampal. Então, nós somos pesquisadores, nós sempre procuramos de formas, mesmo no âmbro acadêmico. Então, não nos refém duas vezes a minha exposição. E depois, nós tentamos definir de modalidades de prensa de palavras, de coloque, de ocupação no Palazzo de Pampal. Nós temos uma exposição de três dias. Isso é quase uma performance. Nós temos um local, empréstimo, e nós temos um local, 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 e nós temos um local. E nós temos um local. Outrefois, é outra coisa. E aqui, por exemplo, é uma experiência, é uma experiência de formidão em um lugar particular. que é um local, e 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 um local, Eu gostaria que eles são pesquisadores, mas as suas pesquisas, acho que não são repetidas, não fazem a mesma pesquisa. E, a partir das pesquisas, que são feitos, elas ganham outras formas, como colóquios, com apresentações, e, como essa, como uma exposição, que ele está mostrando, e é uma forma também de mostrar o trabalho. Nós procuramos de forma, nós procuramos de forma, da forma que não nos enviar, nós somos um portão atrás, de procurar, de forma, 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 que não nos enviar, de forma, de forma, de forma, como os artistas são, nós procuramos, e, por exemplo, de forma, regenera, um pouco, as formas. Então, ela fala aqui, eles buscam formas diferentes, de apresentar suas pesquisas, e como pesquisadores, eles buscam formas para evitar o tédrio, Não fazem coisas tão repetitivas, entediantes, então eles tentam descobrir formas de italiações, como já citei, e colocam as exposições, mesmo a produção de livros. Essa exposição, eu vejo um pouco importante, mas antes, vamos falar do fato de que é por isso que a gente trabalha sobre o Oscar Jardim, que a gente vai falar sobre o que nós somos consultados ali no Brasil. E por conta de ter trabalhado com as obras de Oscar Niemeyer no Líbano, que eles depois vieram para o Brasil, então foi um pouco de partida. Eles foram no Museu de Oscar Niemeyer, em Niterói, Rio de Janeiro, e... Essa exposição mostra um monte de jovens realizados em três lugares, Chico, Rio de Janeiro e Brasil. E nessa exposição poderia ser encontradas as obras de Chico, do Líbano e do Brasil. O diferencial desse trabalho foi o que eles pediram aos artistas que trouxessem obras... Eles pediram aos artistas que trouxessem obras diferentes do normal, do atual. Eles pediram aos artistas que trouxessem obras diferentes do normal, do atual. Eles estão mostrando a foto com as bases, e nessas bases, como vocês veem, elas ficam suspensas. E a ideia era de mostrar que essas obras produzissem sentido entre elas. Porque, várias vezes, frequentemente, elas eram miniaturizadas e reduzidas... A maquetes. A maquetes. Elas eram reduzidas a maquetes. Então, a ideia era disso. E esse é um papel importante, essa exposição. É porque as três partes das obras expostas foram vendidas como obras sustentadas em um museu mesmo. E o mais interessante, o mais importante nesse processo foi que... Três partes das obras que foram trazidas, que foram apresentadas na amostra... Elas foram vendidas para um museu na Bélgica. Com uma obra suspensa. Com uma obra suspensa. Com uma obra coletiva. Vocês estão vendo aqui essa imagem... ... do... Ensemble dos outros. Com uma obra... De um conjunto de obras vendidas... Do museu Belmão. Peut-se que sinto a ser linda importante de inventar um modelo econômico. O mais interessante e o mais importante de se guardar nessa inovação é que eles criaram uma forma econômica de... A metade da venda foi para o coletivo e a outra metade foi dividida igualmente para todos os outros artistas. No coletivo, há artistas muito conhecidos, outros muito jovens estudantes, mas todo mundo tocou o sol. Está dizendo que dentro desse grupo tinham artistas conhecidos, mas também artistas ou estudantes ainda, mas a pontinha foi dividida igualmente para todos. Por que não? Por que no contrato? No contrato, os museus não poderiam mostrar uma única obra do destaque da sua coleção. Eles são obrigados de mostrar ao menos cinco horas. Mas isso é importante porque é um percurso actual. É uma maneira de praticar o art e de praticar o dinheiro que é gerado pela arte de uma maneira mais comunitária. Então, para resumir, cada artista conhecida, a reçu a mesma sorte e o commissário do museu não poderiam montar o menos cinco horas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Resumindo, quer dizer, o que o François chama a atenção é que foi uma operação contratual, isto é, uma maneira de pensar o dinheiro que a arte gera e como é que ele circula entre os próprios artistas. Então, o contrato que se fez com essa PES 22, que é o nome do museu, é na Belos, o contrato que foi estabelecido com o curador e com o museu é que eles não podem mostrar menos do que cinco obras dos artistas. Não pode escolher uma obra de uma estrela ou de uma pessoa, tem cinco obras, pelo menos. E a remuneração dos artistas, eu acho que já foi falada, foi dividida num pedaço, por exemplo, o Sustainer Space e a outra metade para todos os demais artistas, por igual. O que nos permitiu partir, foi a partir desse dinheiro que eles puderam vir e chegar aqui no Brasil. Então, e ver com o ponto da Pondimando. E aqui está o objeto da participação de hoje, que é a Pondimando e temos a Alessia, Alessia que participou e igualmente Jean-Claude, a... e ele também faz parte do processo de produção de língua. A gente vai se tornar uma primeira mulher, que é uma coisa que a gente fala muito importante, mas a gente vai se sentir a plenitude de coisas que praticam, que são partidas de uma nova... A gente tenta de aprender uma nova maneira de combater, de arranjar os grupos. Ele sublinha que essa parte contra-actual parece que isso não é nada, mas para eles é muito importante, porque eles estão experimentando uma outra maneira de interferir, de combater o mercado de arte tal qual é. E também subsidiar outras iniciativas, porque foi graças a essa parte que foi dada ao suspended space, ao coletivo, que eles puderam ir para a Amazônia. Por exemplo, os artistas que se desplacem para obter uma experiência ou uma experiência ou não se obrigar de nada, eles podem muito não fazer obra, eles podem muito levar muito tempo para esse grande montanteur, há artistas que montam muito rápido, mas não há pressão para essa produção. A ideia é que o processo não tem pressão, já que os artistas não são obrigados a fazer nada para que seja pedido previamente, então é um processo criativo mais livre. E aí sabe que em relação ao mercado liberal da pesquisa é diferente. E é importante mais uma vez falar que a forma como o grupo se organiza é constituído não é habitual, é bem diferente. O grupo não é fixo. O grupo não é fixo. O grupo não é fixo. Ele evolui a cada projeto. E ele vai evoluindo a cada projeto. E ele vai evoluindo a cada projeto. E tem vários critérios múltiplos para essa realidade. A qualidade do pesquisador ou pesquisador ou artista. A qualidade do pesquisador ou artista. E também o rapporto amigo que pode haver com essa pessoa. Mas sobretudo também a relação de amizade interpessoal entre o artista e o pesquisador. É importante também como critério. A capacidade de compartilhar entre um e outro. Unidos. E é um critério que nunca é colocado no chão do ar. No mundo. E é um critério que não é considerado no momento. Um critério que não é considerado no chão do artista. Em geral, em geral, dizem que são amigos. Se isso poderia ser suposto de ser um critério de um artista. A gente fala que não é porque a gente está nessa relação de amizade que vai ser suspeita que não exista uma relação de trabalho. A questão é que no mundo da arte, se você vota mais em frente da questão que são os amigos, é mais suspeita. Então, a ideia de que se prioriza, contrariamente como a gente vê na realidade, que a amizade vem em frente do mundo da arte, ele faz o inverso, mas que funciona muito bem nesse caso. Porque a amizade faz parte e que não contrapõe essa relação. Não. Não. Você está votando uma coisa moral. Não. A questão é que essa relação, porque eu falaria mais de relações entre as pessoas que podem viver juntos em um tempo específico de uma residência, é uma questão muito importante. Porque não é valorizada como uma técnica, como uma arte. É que é suspeita, mas da arte e da ciência também. É suspeita se você trabalha só com amiguinhos, não é? E é o tanto mais importante para os lugares que o trabalho são fragiles, depende do mundo. É o tanto mais importante para nós que se rapportam a partir de confiança dos lugares que o trabalho são fragiles. É, sobretudo, importante também que o lugar no qual eles trabalham é... E o lugar de trabalho acaba sendo mais frágil. É uma questão de confiança. Uma questão também se dá de confiança. A maneira na qual eles chegaram contra o Ândia tem uma ligação com a exposição que eles fizeram no Rio de Janeiro. O detalhe da região, o parceiro, o pataquete, o colégio das igrejas, o colégio das igrejas, o colégio das igrejas, o colégio das igrejas, o colégio das igrejas. É, no início eles não pensaram e não pensaram em trabalhar dentro da floresta amazônica, muito menos na estrada. Dentro da floresta amazônica. No início eles pensaram em trabalhar dentro da floresta amazônica e como a registrar. Eu vi, quando achava que foi, eu me desaparei. Eu sabia que o porto na união e o porto da floresta amazônica e o porto da floresta. E pouco a pouco, as pessoas começaram a falar para eles dessa cidade fora de Londres, no meio do Tapajós, como já tinha acontecido nos outros estados. Porque a situação leva à outra situação. Então, para virar um pouco a coisas muito factuais, a partir do momento em que nós fomos em relação, é complicado, a partir do momento em que nós fomos em relação, que o Fort Blanc de Vierja exista, nós começamos a rêver do Fort Blanc de Vierja, que é importante para todos os lugares nos quais nós vamos. D'abord, nós nos rêvamos, nós nos imaginamos, é importante pensar também que, no início, eles sonhavam com essa viagem, porque eles ainda não sabiam muito bem como seria. Era mais um sonho, de fato. E, depois, nós levamos dois anos para descobrir as condições para partir. Eles levaram mais ou menos dois anos para encontrar condições para poder vir ao Brasil. Então, eles levaram mais ou menos dois anos para encontrar contatos com pesquisa e, de fato, a viagem, até o momento em que se desce a viagem. As questões práticas são muito importantes. Muito, muito importantes. As questões mais básicas são muito importantes. O que iria comer, onde iria aterrissar, como seria, né? Como iria se voltar no lugar, de fato? É por isso que é importante ter sido muito importante ter rêvado do lugar antes. É por isso que é importante ter rêvado antes. É por isso que nós somos portados por algo, porque, olha, há muitas agências praticas, financieras, organizações, etc... Por isso que é importante o fato de sonhar antes de se programar, porque foram várias etapas para organizar, de fato, a viagem. Não foi simplesmente... não caiu no céu. Então, foi passo a passo. A avância tem que ser levada. O seu sonho tem que incompar de ser levado. Eu sou minima para a vida, também. As situações também, o pé, estão pesadas. Depois, prática. Nós estamos passando a fim. No bateu, nos montamos de esta maréne até Porto-Nordia. Nós temos amarrado o bateu. Nós estamos restando 8 dias. Uma grande jornada lá. E lá, todos os projetos se foram colocados. Nós havíamos rêvado de Porto-Nordia. Nós sabíamos um pouco sobre as coisas. Nós nos conseguimos fazer contatos. Então, isso foi um dia. E o tempo foi muito, 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 muito. Então, se valer a eternidade, são os crescimentos inteiros. Então, foi um processo de 8 dias. Eles pegaram o barco, vieram. Vieram de Santarém. E subiram o rio. Ficou até Porto-Nordia, esse processo, mas... Foi importante sonhar bastante. Porque, depois de pegar o navio, 8 dias. Acostaram em Porto-Nordia. Ficaram 8 dias aí. Um tempo muito condensado e estreito. Felizmente, os amigos tinham feito contatos para a comida. Para dormir, onde dormiam. Esse lado fraco que eles mencionaram antes. E, assim, cada artista fez seu trabalho. Seu único ou em outras horas. E é o resultado desse trabalho em casa que vemos aqui, de uma maneira mais ou menos realista, simbônica. E, assim, cada artista fez seu trabalho individualmente. Ou também em coletivo. Dois em dois ou em três. E é isso que vocês veem aqui. E, a partir das imagens que vocês vão ver, vai ser o produto dessa produção dos artistas. Seja individualmente ou coletivamente. E, assim, o que é? É, o que é? O que é? O que é? É, o que é? Ainda díam o que ele fez e pegamos vídeos com as peças que ele achou na usina da Ponte, lá na Ponte de Londres. O resto de peças, de peças de mécanica que foi produzida por Jesus Info. O resto de peças que foram produzidas na usina da Ponte. É importante deixar claro que logo no retorno da Ponte, da Ponte de Londres, nós tínhamos programado uma semana de simposios e uma exposição. Nós entramos em setembro, em novembro, e em novembro, nós tínhamos uma exposição. E lá, nós encontramos Margareth, que é o Lula do Parque. Foi onde nós encontramos Margareth, que queria falar. E então, isso também dá uma ideia de exigência dos artistas. Eles tinham em mente a ideia de que, talvez, eles poderiam montar o Lula do Parque. E isso colocou os artistas também numa ideia de tempo. Eles fazem a obra, uma obra que vai ser mostrada em três meses. Essa questão de manter também esse livro é importante para eles. E isso deu a uma primeira exposição, passada lá, que se chama o Retorno do Parque de Londres. E, a partir disso, aconteceu uma outra exposição, que foi o Retorno do Parque de Londres. E outra vila, outra cidade de Montferrand, a França. E que nós estamos mostrando em Paris, outra cidade de Montferrand, a França. E Belém. E nós estamos fazendo uma exposição com muitas obras. E uma exposição com várias obras. E as obras feitas com artistas e também com antropólogos. E, depois dessa exposição, nós fomos convidados para fazer uma apresentação em Espanha. Mais uma exposição coletiva. E era um pouco complicado mostrar várias obras em uma exposição coletiva. E é lá que nós decidimos, com Jean-Claude apareceu, e decidimos, com Jean-Claude, de colocar em relação o trabalho do livro e as obras da exposição. E para poder decidir fazer um trabalho com Jean-Claude, colocar em relação o trabalho do livro e as obras da exposição. O trabalho do livro foi feito bem antes da exposição na Espanha. A ideia do livro é ser como se fosse um dossiê com todo o material dos artistas e dos pesquisadores, como um dossiê com o livro. Acho que ele está mostrando aqui um livro de obras. Ele vai explicar um pouco como foi esse processo, já que ele não estava com eles na Corte de Norte. E, como eu falei, ele, no momento da visita dele, da residência dele na Corte de Norte, ele não se encontrava. Mas, no processo da apuração do livro, ele viu o nome dos colaboradores no fundo do livro, e ele acabou entrando também como colaborador. Para poder dizer. Para poder fogear, eles precisam de mais um dos. E é assim que ele acabou de evoluir. É a primeira abordagem, na verdade, ele deu uma análise de ninguém. Para poder encontrar cada intercomada, cada característica dele. E para quem... Obrigado.